Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês e hoje é dia de analisar jovem centroavante que tem negociações para se tornar novo reforço do Botafogo. Estamos falando de Igor Jesus que estava lá nos Emirados Árabes e chega quem sabe para ser mais um atleta alvinegro. No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na atual temporada, mapa de movimentação, histórico de lesões, histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse possível, quem sabe provável reforço alvinegro. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FPTV, deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional, casa de apostas da FPTV. Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FIB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá pessoal, números de Igor Jesus na atual temporada seguindo o calendário dos Emirados. Lembrando mais uma vez que ele tem 22 anos de idade, 1,80m, e estavam jogando pelo Al-Arle, equipe dos Emirados Árabes Unidos. Vamos lá. Oito jogos, quatro como titular, marcou um gol, deu uma assistência, dois passes para finalização, oito arremates, metade deles quatro acertaram o alvo adversário. Ganhou 41% dos duelos, das disputas de bola por cima, sofreu 13 faltas, acertou 88% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo e não foi expulso nenhuma vez, Ergô Jesus, na atual temporada. Galera, Alvinegra, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele, o nosso cupom FBSCOUT10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do fogão você encontra com desconto, tá bom? Voltando pro atleta, pessoal, falar mais um pouquinho sobre o seu atual momento. Eu acho que o primeiro quadro que nós vimos no vídeo deixa bem claro pra gente que o seu atual momento não é, assim, dos mais positivos, é uma quantidade baixa de jogos nessa atual temporada, sem muitas participações diretas pra gol. A gente vai entender o porquê no próximo quadro da nossa análise, mas a verdade é que neste atual momento não vive a sua melhor fase, tá bom? E tudo isso tem uma explicação que eu acho que todo mundo já imagina qual seja a parte física, a parte clínica do jogador, né, galera? Então vem pra tela, pra vocês poderem confirmar isso comigo, o histórico de lesões, pessoal, do Igor Jesus, nos últimos anos, que infelizmente é um histórico, assim, bem grave, bem chato, né, pessoal? Lá em 2021, quando ele tinha acabado de chegar nos Emirados Árabes Unidos, ele vivia uma temporada, assim, espetacular pelo Al-Arley, daqui a pouco a gente vai ver como é que tava sendo o seu rendimento, aí teve uma lesão gravíssima, eu coloquei joelho, pessoal, mas foi uma lesão que afetou um monte de coisa, tá bom? Ligamento, teve as catíbia, também foi afetada, na lesão, se machucou um monte de coisa, lá no Twitter eu coloquei escrito certinho qual que era, a lesão ficou 308 dias afastada, a pessoa realmente perdeu um ano inteiro de temporada, isso prejudica demais, não só a temporada que ele se machuca, mas também a seguinte, com toda certeza, e depois em 2023, agora recentemente, teve também problemas musculares que o afastaram dos gramados por 82 dias, ou seja, voltou a sofrer com a parte física, teve uma lesão que se não me engano, ele fez ele perder o final do ano agora, de 2023, então assim, é um cara que infelizmente a parte física vai sim levantar um ponto de interrogação bem grande sobre a sua contratação, tá bom? A nível de posicionamento, amigos, de função dentro de campo, principalmente no momento anterior, quando ele ainda estava mais saudável, por onde ele joga? Dentro das quatro linhas, vem pra tela, pra vocês verem comigo, mapas de movimentação, mapas de calor, do Igor Jesus, peguei a temporada 22-23, aquela entre as lesões que ele teve, e a temporada 20-21, que foi realmente o seu ano bem interessante, tá bom? E nas duas temporadas, pessoal, um jogador que é um camisa 9, na minha opinião, tá bom? Que tem uma capacidade de movimentação bem interessante, reparem na temporada 20-21 com uma grande área, tá bem ocupada. Enquanto ele atuou no Brasil, no Coritiba, ele foi muitas vezes utilizado como um jogador de lado de campo, acredito que muitos vão falar que ele pode jogar nessa posição, até pode, um jogador que tem força física, que tem velocidade, nos seus melhores momentos, mas ele foi extremamente potencializado quando virou realmente um camisa 9 de referência, por mais que tenha mobilidade, mas um cara que ocupa ali a grande área, tá sempre próximo pra poder finalizar, atacando espaço nas costas da zaga, até mesmo jogando de costas pro gol. Em alguns momentos é um cara que, na minha opinião, chega pra ser um centroavante de área mesmo, claro, com velocidade, capacidade física, mas um centroavante matador. Aquele camisa 9, um reserva para o Chiquinho, quem sabe até mesmo um titular. Se o Botafogo tiver um outro cara mais móvel, pode até fazer uma dupla de ataque, mas não pensaria nele como jogador de lado de campo, tá bom? Bom, galera, o Vinegra é muito importante que você deixe o likezinho, faça um comentário no nosso vídeo. Tudo isso parece bobagem, mas ajuda demais o nosso canal. Quando vocês fazem isso, o YouTube mostra muito mais o nosso conteúdo. Estou gravando esse vídeo bem antes de vocês terem essa informação. Hoje é dia 25 de janeiro de 2024, então eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas pra mostrar pra vocês que eu tô aqui trabalhando antes mesmo, né, não se vazar, já gravando o vídeo pra vocês. É muito importante você deixar o likezinho, beleza? Beleza? Seguindo com o Igor Jesus. Tá bom, Felipe, a temporada atual praticamente não jogou, não deu pra gente avaliar praticamente nada, mas aposto que tá todo mundo curioso pra ver como é que tava sendo o seu desempenho pré-lesão, né? Então vem pra tela pra gente poder conversar. Pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Igor Jesus como profissional. Vamos lá. 2020 pelo Coritiba, com apenas 18 anos de idade, 25 jogos, 16 como titular, dois gols marcados, uma média de um gol a cada 783 minutos. Tava sendo bem mal utilizado pelo Coritiba. Vem a temporada 2021, quando ele chega aos Emirados Árabes, esse é o seu grande momento antes da lesão. Olha que impressionante, pessoal, 40 jogos, 37 como titular, 21 gols marcados, uma média de um gol a cada 154 minutos. E além desses 21 gols, pessoal, ele também contribuiu com 11 assistências, ou seja, foram 32 participações diretas pra gol em 40 jogos. Já tinha, inclusive, grandes propostas do futebol europeu nesse momento. Só que aí, infelizmente, vem a temporada 2021-2022 e começam as lesões. 6 jogos, 6 como titular, 2 gols marcados, uma média de um gol a cada 270 minutos, um gol a cada 3 partidas, evidentemente. Só que aí, a temporada é interrompida, ele volta na 22-23, até faz 20 jogos, 12 como titular, 6 gols marcados, uma média que nem é tão ruim, de um gol a cada 173 minutos. Mas é evidente, pessoal, que a parte física vai ser o que vai dominar a nossa próxima parte da análise, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação, a chegada de Igor Jesus pro Botafogo? Galera, é um nome que, na teoria, faz todo sentido pro modelo do Botafogo. É um atleta jovem, um atleta que tem potência física, capacidade de marcar gols, pode ser um ótimo suplente pra Tiquinho Soares. Tem tudo a ver com o modelo Textor, né? O modelo desse novo Botafogo. Mas, claro, pessoal, que eu tenho que reduzir um pouco as expectativas minhas, minha e de vocês todos, porque é um cara que realmente, infelizmente, teve uma lesão seríssima, pessoal, e dali pra frente o seu futebol mudou drasticamente. É um cara que a gente vai ter que apostar numa eventual recuperação. O departamento médico do Botafogo vai ter que ter um trabalho bem importante nesse sentido, porque ali no Igor Jesus tem muito potencial. É um cara que tem muita qualidade, tem muito de onde tirar, pode ser um ótimo centroavante de mobilidade pro Botafogo. Mas a parte física vai ter que contribuir, vai ter que estar inteiro e recuperar, não só fisicamente, mas psicologicamente, os seus melhores momentos da carreira. Com tudo isso, pessoal, ainda acho uma boa aposta que o Botafogo tá fazendo, porque ele vai chegar não pra ser o homem gol do time, ele vai ser uma opção de elenco nesse primeiro momento. E aos pouquinhos, quem sabe, vai sendo trabalhado pra poder voltar a ser o jogador de dois anos atrás, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor. Se gostou dessa possível contratação, concorda, discorda, na minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça, é claro, de ativar o sininho, porque vem muito mais scouts por aí. Valeu! Tchau, tchau, tchau.